Refogue meia cebola grande picada em uma colher de sopa de manteiga e uma colher de sopa de azeite É importante mexer em fogo baixo até a manteiga e o azeite ficarem espumando e a cebola ficar bem transparente Agora adicione meio quilo de carne picada, aumente o fogo para máximo e mexa até a carne começar a soltar bastante líquido Mas nesse caso isso é bom, porque vai ajudar a formar o molho Adicione uma colher de chá de sal e pimenta do reino a gosto Uma colher de sopa de molho inglês Uma colher de sopa de mostarda Uma colher de sopa de ketchup Meia lata de tomate pelado ou dois tomates sem pele e sem semente picados Adicione meia xícara de champignon picado E uma lata de creme de leite sem soro Misture bem e aí você pode provar e acertar o sal conforme seu gosto Se você gostar dele mais escurinho, pode colocar mais mostarda e ketchup E aí Legenda Adriana Zanotto